Existem muitas palavras que no português têm gênero masculino ou feminino, mas quando são traduzidas para o inglês, não têm. São como se fossem neutras. Isso acontece muito com adjetivos ou então profissões. Mas tem uma coisa especial. Quando a gente vai falar do plural dessas palavras, o coletivo, geralmente a gente tem uma palavra diferente. Calma, vou deixar claro para você. No português, quando a gente está falando de um jogador e uma jogadora juntos, vira como se fosse jogadores. A gente usa o masculino como se fosse o todo, né? Usa o masculino para o plural. No inglês, quando a gente tem esse caso de juntar duas coisas que têm gêneros diferentes, o plural geralmente se torna outra palavra. Eu vou te dar exemplos nesse vídeo de hoje. Em português, a gente tem pai mais mãe, que vira pais. Mas em inglês, quando a gente vai falar de father plus mother, a gente não tem fathers. A gente tem parents. É outra palavra. Isso também acontece quando a gente está falando de irmão mais irmã, que no português seria irmãos. No inglês vira siblings. Siblings. Então, brother, que é irmão, plus sister, que é irmã, o coletivo seria siblings. Isso é uma coisa que eu, pelo menos, só fui aprender quando cheguei nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, sempre que eu estava na aula de inglês, falando com outros alunos em volta e pediam para a gente se fazer perguntas, perguntavam How many brothers and sisters do you have? Quantos irmãos e irmãs você tem? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles não falavam assim. Eles perguntavam How many siblings do you have? No meu caso, a resposta é I have seven siblings. Seven siblings. Sete irmãos. Seriously. Sinceramente. Sério. What about you? E você? Responde aqui nos comentários. How many siblings do you have? Bye, bye.